O Multiversus volta aos consoles e PC no dia 28 de maio, mas muita gente já teve o gostinho do game durante a fase beta dele lá em 2023. E quer saber o que mudou de lá pra cá? A gente te conta. E antes de falar das loucuras do Multiversus, você já se inscreveu aqui no Warner Play? Tá cheio de vídeo animal aqui sobre game, cinema e TV. Aproveita então e já segue a gente nas redes sociais pra ficar ligado em todas as novidades da Warner. E a primeira pergunta de quem já jogou o beta de Multiversus é O que eu já desbloqueei vai valer pra versão final? E a resposta é sim. Todo o conteúdo que você ganhou ou comprou antes do dia 25 de junho de 2023, que foi quando o beta foi finalizado, vai ser transferido pra versão de Multiversus que chega no dia 28 de maio. Isso inclui Glimiums não utilizados, fichas de passe de batalha, ingressos de personagens e outros itens cosméticos do jogo. A versão de lançamento do Multiversus vai ter mudanças no tipo de moedas usadas pra adquirir itens, habilidades e personagens. As moedas se chamarão moedas de vantagens, moeda de lutador, prestígio e Glimium. Com as moedas de vantagem você libera habilidades, com a moeda de lutador você compra lutadores, o prestígio é uma chance de conseguir itens cosméticos raros e o Glimium continua sendo a moeda geral do game. O ouro não vai ser mais considerado uma moeda de Multiversus, então os jogadores que ganharam ouro durante o beta vão receber itens cosméticos comemorativos baseados nos valores que eles tinham. Esses itens serão exclusivos e não poderão ser comprados de outra maneira. Outras mudanças do beta pra versão de lançamento do Multiversus são A cadência de conteúdos de novos personagens, mapas e modos, atualizações no sistema de progressão e além de melhorias no netcode e matchmaking. Sim, o novo netcode reduziu a latência nas lutas, deixando os combates muito mais fluidos e ajudando bastante a manter a qualidade do seu gameplay. O jogo também traz mudanças no seu visual, lembrando que ele foi recriado do zero com a Unreal Engine 5, o que já garante gráficos bem legais. E essa mudança no visual também traz alguns momentos que podem ajudar o seu gameplay, como a tela de se aproximar do personagem, deixando ele bem maior sempre que você tá perto do seu oponente. O gameplay também tá um pouco mais ágil, com respostas mais rápidas dos controles, mas sem perder aquele clima caótico do jogo. E o Multiversus também tem novos modos de jogo, tem o modo Fenda, que é um PVE, com uma história envolvendo os personagens do jogo e também tem vários minigames. Ó, chegando no final de cada etapa do modo Fenda, você ainda vai poder enfrentar chefões especiais, como o Coringa, com um gameplay diferente. E além disso, novos personagens estão chegando no Multiversus com a versão de lançamento, como o Terrível Jason, o Guarda Banana de Hora de Aventura e o Agente Smith de Matrix. Esses personagens vão fazer parte do passe de batalha e tem uma surpresa pra quem jogou o beta. Jogadores que testaram o Multiversus até o dia 25 de junho, lá de 2023, com a sua conta WB Games conectada e entrarem no jogo até o dia 11 de junho, terão acesso gratuito à primeira temporada do passe de batalha. Isso significa que, assim que você entrar, já vai poder pegar o Jason como a sua primeira recompensa. E além disso, jogadores do beta que voltarem em qualquer momento vão receber uma edição especial do Traje de Neve do Fim, também um efeito especial de Ring Out e outra edição especial do pack de anunciantes lá do Guarda Banana. Então tem muita novidade legal na versão de lançamento e você não pode ficar de fora. Olha, o Multiversus chega ao PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series no dia 28 de maio. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.